E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu vou mostrar toda a organização da minha estante. Ela não tá fechada, tá, gente? Não tá cheia de livro porque eu não tenho livro suficiente, então eu vou ter que comprar mais livros. Mas eu gravei toda a arrumação e tudo mais, eu também tirei muitos livros pra doar. E eu acho que também a gente vai montar a árvore de Natal, não sei ainda. Então vocês vão ver tudo nesse vídeo, acompanhem o vlog de hoje. É isso. Ó, eu vou arrumar a estante agora, pelo menos só os livros, porque a gente ainda vai comprar as luzinhas, algumas decorações. Eu vou arrumar os livros de um jeito, assim, a princípio. E depois a gente vai arrumando, né, mãe, pro que for mais mostrar, né, no vídeo. A gente vai organizando. Então, eu já coloquei o box aqui do Senhor dos Anéis. Eu acho que eu vou deixar ele aqui, assim. Mas eu vou organizar os livros justamente pra sair lá da sala, que tá bem cheio lá, né. E já pra ajudar. Então eu vou colocar aqui, vou colocar a minha câmera aqui pra vocês verem eu arrumando. Ah, e o que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os livros aqui na cama pra ir arrumando aos poucos, porque tem muita coisa. E é isso. Peraí, eu vou mostrar. Ó, gente, aqui o álcool pra eu limpar com o pano, pra eu limpar a estante. Aí essa caixa aqui da Amazon, inclusive, eu deixei porque eu vou colocar alguns livros que eu não vou querer mais. E aí já começando a pegar os livros aqui e colocar pra poder arrumar. Bom, eu vou arrumar tudo. Eu acabei de chegar, fui almoçar. E aí eu tinha programado de arrumar a estante com a Maria, mas... Me trocou, né, por mais... Ó, essa não é a primeira formação de livros, tá? Porque simplesmente eu acredito que eu vou mudando pra aparecer mais um do que o outro. Então não é a primeira formação. Mas eu vou arrumando. Vou trazer primeiro os livros aí, quando eu começar, eu começo a gravar, tá? Quando eu começo a arrumar. Gente, eu não sei nem se vocês conseguem ver. Depois eu mostro. Eu acabei de tirar as coisas pra arrumar e eu tô um pouco arrependida, sabe? É sobre isso. Gente, olha tudo isso que eu tirei. E eu vou falar pra vocês, tem muito mais lá. Vou demorar séculos pra arrumar essa estante. E olha só o que eu guardei. Eu engordo. Puta que pariu. Ai, gente. É isso, né? Maria Luísa, nossa, me ajudar. Nossa, é a cara. Aí a gente tem que colocar todos esses livros. Eu já separei alguns pra dar lá, que foram quais, Maria Luísa? Uns clássicos, né? Clássicos, só que a gente vai ter que comprar de novo, porque a capa é aquela de escola. É, aí a gente vai comprar novos. Tipo, por exemplo, esse aqui. Poderíamos dar, entendeu? Qual que é? O fantasma da outra. O fantasma da outra. Então, esse daqui eu acho que eu vou dar tudo, ó. Estética da avó. Esse aqui eu não vou nem precisar desse daqui. Hum, esse daqui foi o que eu li. Machado de Assis, acho que eu... E tem meu nome, Mariana, de 2013. Olha o que ela tem, safadona. Inglês ainda? Eu vou dar esses daqui também. Você leva lá pra minha mãe? Leve. Tá, a gente vai ter que arrumar tudo isso. Pequenos... Ai, esse aqui é chato pra caramba. Não sei se não. Esse é o dia inteiro. Como é que eu pude, né? O prêmio também, o don't shot. Tudo de criança. Esse daqui também, Maria. Eu tô doadora. Eu tô doadora. Esse daqui também. Foi o dar. Acho que não é ele aqui agora, não. Esse daqui também. Será que eu compro um mais bonito desse daqui? É porque eu tô... Qual que é esse do machado? É, do casmão. A minha capa é dura. Então, tá. Vai esse daqui também. Que que é? E fica pegando. Ai, eu tenho os livros infantis também, ó. Que eu lia quando era pequena. Ai, que fofinha a Bíblia da garotada. Adorava isso. Eu espio um panda. Ai, eu ouvi esse livro. Esse daqui é uma bíblia. Esse daqui eu não lia muito, não. Esse aqui é o meu preferido. Porque ele é... Não dá pra vocês verem, mas ele é... Alto relevo. Que é peludinho. Gente, é esse? Sua mãe que me deu. Acho que é um desenho. Esse daqui é muito bom também. Quem roubou meu queijo. Ai, eu lembro desse também. E é uma história, tipo, pra adulto também, sabe? Aí, terra maravilhosa de piadas. Que foi muito sarrista, Mariana. E vamos arrumar agora, pode ser? Eu vou deixar ali... Eu vou deixar ali em cima o negócio. E a gente... O celular. E a gente vai arrumando, tá? Só tem que ficar de olho pra ver se... A gente tem que passar um álcool. Oi, pessoal. Eu amo o livro. Que tem dobradura. Eu já dei um pontinho quando eu era criança. O que que a gente fez? Esse daqui, a Valina sentava e me obrigava a ouvir. Ela contava todas as piadas ali. É, muito bom. Ó, a gente pegou um álcool 40, esse aqui. E a gente pegou um álcool 40, esse aqui. Gente, ficou assim por enquanto. Eu adorei, tá? Só que, tipo assim, falta lá em cima e aqui embaixo ainda. Tá bom? Tá certo que aqui embaixo eu coloquei alguns livros que eu não leio faz um tempo. E que são, tipo, mais infantis e juvenis. E aí eu preciso compor um pouco mais. Porque ainda vou comprar aqueles ali. Eu vou comprar os outros da Saga. Eu vou comprar Percy Jackson. E aí eu vou ajeitando, né? E aqui no meio a gente quer comprar alguns produtos que eu tenho. Aquela luminária ali que é de Mickey, que a Maria me deu. E... A gente vai ter que arranjar o jeito de ligar ela, né, Maria? E aí colocar uns produtos aqui no meio também. Produtos que a gente fala de decoração, né? Uns retratos, qualquer coisa. E aí é isso. Eu gostei. Por enquanto tá sim. Mas vamos ver como é que vai ficar até o final do ano, né? Gente, olha o tanto de livro que a gente tirou pra doar. Tá vendo que tem Machado de Assis? Tem uns que eu vou doar porque eu quero comprar umas edições mais bonitas pra ter na estante, né? Porque a maioria é livro de escola e tudo mais, livro que eu lia no teatro e tal. Tem uns aqui que, tipo, eles são bem antigos e tal. Mas é isso, ó. Todas essas sacolas. Eu posso gravar quando eu for doar eles também pra vocês verem. Gente, vou aproveitar pra colocar nesse mesmo vídeo. Porque eu e mamis vamos montar a árvore de Natal, né mãe? Mas você tá linda. Não, não. Você tá maravilhosa. Mas coloca embaixo isso aqui. Baixa o quê? É só apertar aí. Tcharana, ó. Nossa árvore é branca. Árvore. Nossa árvore é branca. Embora eu já tenha feito abaixo o cenário pra gente comprar uma árvore nova verde. Porque eu, Mariana, de dois mil e sei lá quanto, 2017, 18, eu resolvi ter uma árvore branca. Porque a pessoa não é cafona suficiente na vida. Ela tem que ter uma árvore branca. Não que eu ache cafona, mas que depende da árvore, entendeu? E é isso. Olha uma estantezinha que lindinha. Eu preciso arrumar um jeito de tapar esse lugar aqui, ó. Que é a minha sacada. E eu moro na frente de uma avenida. Então, gente, vem muito o som da avenida. A luz é incrível, tão vendo? Mas vem muito barulho de avenida. Eu não sei o que eu faço. Não quero gastar dinheiro com uma porta que vai dar som. No momento, não. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas enfim. Olha, gente, eu coloquei aqui também os meus livros ilustrados de Harry Potter. Eu comprei o Prisioneiro de Azkaban. Mas eu não mostrei em vídeo ainda, porque eu quero comprar o Cálice de Fogo, que eu dei pra Mara de Aniversário. Eu quero comprar pra mim, pra daí eu mostrar os dois, entendeu? No mesmo vídeo que eu já mostrei a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta num vídeo aqui no canal. Vou deixar no card aqui em cima. Eu já mostrei esses dois. Então eu quero comprar o outro pra mostrar mais dois. Chegou aqui também, ó, Sem Amor, aqui, ó, da Alice Osman, que é o novo livro de lançamento da Roco. Tem o Porquinho de Natal também, que já tem vídeo aqui no canal. E é isso. Eu tô lendo no momento. Eu não sei nem por que eu tô falando isso, mas enfim. Eu comecei a ler agora A Soma de Todos os Amores. A Soma de Todos os Beijos, que é da Julia Kim. É o terceiro livro do Quartete Smith-Smith. E tô lendo também Harry Potter e a Ordem da Fênix. Tá difícil, porque é revoltante esse livro, né? E é isso dela. Eu compus ela assim, gente, mas ó, olha aqui. Eu preciso muito comprar as coisas pra colocar no meio, pra colocar aqui em cima, pra colocar embaixo também, ó. Tão vendo? Aquele é meu ventilador novo. E é isso. Eu tô compondo ainda. A gente ainda vai ver algumas coisas pro quarto também. Papel de parede, não sei. Vamos montar a árvore de Natal. Ah, sabe o que acontece aqui também, ó? Aqui é o corredor, né? Ó. Ali fica a casa da Maria. Aqui fica a casa da Mayara. E aqui fica a minha casa. Mas todo ano, a Mayara e a Erika e a Bianca, elas montam uma árvore de Natal bem aqui nesse espaço, assim, ó. Ela fica, tipo, até o teto. É muito linda. E cada ano elas fazem um tema. Tipo, ano passado... Ano passado o tema foi dourado, eu acho. Aí só tinha o negócio dourado. No outro ano no meio, o que que foi? 2019, o que que foi a árvore? Aqui no meio. Teve uma da Disney. Teve uma da Disney. Ano passado foi dourado. 2020. Ai, teve um ano que foi doces. Que foi doces, é. Vários enfeitezinhos de doces. Esse e o nosso falaram que vão fazer do Harry Potter, né? Vamos ver. Como é que vai ser. Ai, pior que saiu um monte de negócio aqui, né? Quando é que a gente vai comprar a verde? Ano que vem, né? Ano que vem, né? Tá, gente. Vou começar a montar aqui. Vamos colocar os pingentes. Eu vou mostrando pra vocês. Peraí. Pronto, gente. Ó, coloquei aqui, ó. Como é que se chama isso? Saia. Saia da árvore. Se alguém escolher. Não quer aparecer. E a gente vai começar a colocar os pingentes agora. É isso. Ela nem tá branca, mãe. Ela já tá encardida. Tá ficando verde, né? E ela fica guardada, né? É. Fechadinha. Ai, gente. Que linda que ficou. Olha o meu piano. Não sei se eu já mostrei. Ele é da marca Michael. Ele é menorzinho. Gente, faz mais... Faz mais de 10 anos que eu tenho ele. Ele tá novinho, né? É isso, gente. Essa é a árvore de Natal. Olha que linda. Toda vez eu falo que eu não queria a branca, mas agora eu tô gostando da branca. Agora não é montada. Gente, é isso. Vou finalizando o vlog por aqui. Eu espero, encarecidamente, que no próximo vlog eu já esteja com meu iPhone novo. Pra gravar várias imagens lindas e gratificantes pra vocês. Eu espero, encarecidamente, que isso aconteça. E é isso. Deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.